E no Vale do Mucuri teve outra grande apreensão, duas pistolas 9mm, 75 cartuchos, outros 65 deflagrados, cinco carregadores, uma carabina calibre .22, dois carregadores, 1.213 cartuchos do mesmo calibre, oito deflagrados e 1.380. Tudo isso, gente, foi na cidade de Itambacuri. Agora vem a história por trás de tudo isso. Durante o atendimento de uma ocorrência de possível surto psicótico, a Polícia Militar recebeu informações que o investigado tinha várias armas e que o estado emocional dele poderia colocar a própria vida e a de terceiros em risco. Diante dos fatos, foi solicitado e autorizado a entrada na casa pela filha e pela mulher do suspeito, mediante assinatura, claro, do termo de consentimento onde tudo isso que você vê no vídeo foi apreendido pelos PMs. O homem tem os registros, contudo, não apresentou quando requisitado. Ele foi encaminhado ao hospital e depois levado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Teoflotone, que fica a cerca de 30 quilômetros de Itambacuri. Itambacuri.